Lembra que você falou que em 2023 quer andar num carro SUV para a família toda? Então encontra aqui do lado o ix35 ano 2012, esse carro banco sem couro, multimídia, manual. Olha só gente, esse carro, a FIPE dele custa R$ 65.395,00. Para ser vendido agora, sabe quanto? R$ 60.900,00. Lembrando, Hyundai ix35 ano 2012, um carro completasso, manual, esperando só você e sua família virem aqui buscar aonde? Sua marca é Autoshop e o seu próximo carro está aqui.